Oi todo mundo, no vídeo de hoje é um vídeo muito legal, muito show de bola Eu vejo muito dos vídeos de como fazer os seios de querem maiores, dar essa impressão de ficar maior, deixar mais né Então eu tive a ideia de trazer também esse vídeo, mas não com seios, e sim com o bumbum, com o traseiro, com a nossa bunda Eu sei que tem muitas meninas que são magrinhas, eu já fui muito, 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 muito magrinha E eu sofria com isso, eu não me sentia bem, sabe? Eu acho que antes de qualquer coisa, tu não pode estar se sentindo bem consigo mesma nessa relação Agora, se tu tá felizíssimo, de boas, sendo uma gérima com a tua bunda pra dentro, querida, isso aí é nóis Mas eu sei que tem muitas meninas que acabam deixando a autoestima lá embaixo por causa disso Então nesse vídeo eu vim trazer algumas dicas pra parecer tudo um pouquinho maior, mais levantado, mais pra cima Lembrando que tu tem que se sentir bem consigo mesma Se tu tá assim, olha no espelho e tu fala, e aí gata, tá ótimo, tá mara, assim que tem que ser E agora sim, vamos ver o vídeo A primeira dica é usar calça com bolso É muito importante ter sempre uma estampa ou um bolso atrás O bolso sempre vai fazer tudo ficar maior Mas também não pode ser um mega bolso, tem que ser um bolso menorzinho Um bolso que fique ali direitinho, que ele seja mais pra cima E tu vai ver que vai fazer toda a diferença, vai te deixar mara ali Vai dar a impressão que é tudo um pouco maior e mais pra cima Outra dica é a calça de cintura alta Calça de cintura alta é mara, eu amo, confesso que só o que eu uso é calça de cintura alta Porque ele faz toda a modelagem do corpo Deixa a cintura mais fina, aperta bem na perna E na parte aqui do nosso clotzinho, que é tudo mara Eu adoro calça de cintura alta, ele modela muito o corpo E não deixa nunca aqueles pneuzinhos, sabe os pneuzinhos? Cai, fica incrível Eu amo calça de cintura alta e ele é claro, ajuda também a levantar o popô Outra dica mara, que gente, não precisa ser só com calça, tá? Tu pode usar isso com vestido, com qualquer coisa Que é salto O salto sempre vai te deixar mais alta e mais empinada em todo o corpo Tu vai ficar com uma postura mais bonita, uma postura mais reta Fica incrível, olha de salto, olha sem salto Então o salto sempre faz uma diferença incrível Deixa uma gente mais elegante É claro, deixa o corpo com uma postura mais linear, gente Incrível Então use e abuse dos saltos, se tu for baixar então, é mara Vai te deixar super... Use e abuse dos cintos Dê preferência para aqueles cintos mais fininhos Coloque uma calça, independente se ela seja larga ou não E coloque um cinto Assim ele vai afinar mais a tua cintura, vai deixar ela menorzinha Enquanto o quadril vai ficar maior Tudo maravilhoso, mara pra cima, grandão Isso dá uma impressão muito, muito legal Deixa tudo diferente Faz toda a diferença, que nem o bolso e a calça estampada Vai por mim, que dá super certo Dá uma diferença gritante E por último, mas não menos importante Faça exercícios físicos Principalmente agachamento Esses exercícios que tu consegue fazer em casa mesmo São vários exercícios que a gente consegue fazer E que o bumbum fica lá, ó Então faz agachamento Faz aquele com a perna pra trás, assim É muito legal Tem muitos vídeos aqui na internet ensinando a fazer esses exercícios Então corre atrás disso Que aí tu não precisa só desses truquezinhos E dessas dicas Tu realmente vai ter um bumbumzão Lembrando que você tem que se sentir bem como tu é Linda, maravilhosa, gata Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam do joinha aqui embaixo Que é muito importante de se inscrever no canal Se não for inscrito ainda E é claro, de me acompanhar em todas as redes sociais Principalmente no Instagram E eu sou S.A.S.Dev em tudo Espero muito que tenham gostado Se cuidem E até o próximo vídeo Tchau Mua Mua Mua